O anime de Kenga Ashura chegou ao seu fim, mas a história do Verso Kenga está longe de acabar. Neste vídeo irei falar o que aconteceu após o final de Kenga Ashura. A luta final do torneio de aritilação Kenga foi incrível. Oma Tokita e Kuroko Gensai travaram uma batalha lendária que teve um final emocionante. Depois do confronto, aconteceu uma festa com os membros da associação, lutadores e convidados. Durante essa festa, o arco de alguns personagens foram encerrados e outros ficaram em aberto. Porém, o mais emocionante deles foi o do Oma, que faleceu e teve o seu longo descanso. Dois anos após esses eventos, um jovem chamado Narushima Koga pretende entrar nas partidas Kengas em busca do Oma Tokita, qual o motivo que não foi revelado. Logo, ele se junta com Yamashita e pouquíssimo tempo depois, ambos conhecem Gao Ryuki, que além da semelhança, também tem uma ligação com o Oma. Porém, um novo torneio entre a associação Kenga e Purgatório se aproxima. Kabenow e Yamashita escolheram os lutadores que irão participar e descobrir qual é a ligação de Koga e Gao com o Oma. Curta esse vídeo caso tenha gostado e confira o canal Clan Fenga Animes para saber mais sobre o Verso Kengo. Obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo.